Música Gauchada do meu pago, paisanos de todo o Brasil aqui, TVE Galpão Nativo, hoje em dia de baile, de gaita, de festa. Já parou para pensar que quando lembram do nosso estado aqui no sul do país, a gente lembra de um homem a cavalo, um churrasco, um chimarrão e alguém com um acordeon alegrando a festa. Vamos falar sobre a história do acordeon, sobre uma escola maravilhosa que tem em Porto Alegre, a escola do meu amigo Orlandinho, a Casa das Gaitas. E pare para pensar, se não fosse essa alegria que contagia cada visitante, cada pessoa que visita o nosso estado, seria um silêncio muito grande. Mas hoje não. Hoje aqui vamos ter muita vaneira. Vamos iniciar com dois alunos desta escola tocando um vaneirão lascado, tchê! 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 Música 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 foi para a gaita de botão. E hoje já desenvolveram? Tem quase um método de 100%. É que a gaita de botão tem muita diversidade, né, Alto? Tem afinações diferentes, oito baixo, mais oito baixo. E agora mais ainda, porque a Europa está mandando para cá muitos instrumentos. Então tem as gaitas cromáticas também, que você está tocando, também, que eu estou sabendo. Por que eu penso? Porque a voz trocada, além de tudo, né, antes eram oito baixo, duas hileiras, né, que a gente chama de hileiras, esses botõezinhos, e agora já vem três, às vezes vem quatro, ou seja, foram adaptando os acordeões, né? Isto, a gaita de botão, como eu sou guardia tônica, na verdade, a primeira gaita era uma fileira de botão, que foi baseada em cima de uma gaita de boca. E essa chinesa? Não, a gaita fabricada na Áustria. Já na Áustria, mas a chinesa era aquela de boca, que coloca... Ah, é o tal... Scheng. É o tal Scheng. Na verdade, eu acho que quase todos os instrumentos partiram do Scheng, esse aí, né? Provavelmente. E depois foi adaptando. E é recente, né, eu estive olhando que é 1829, na Áustria. 1829, isso aí. E aí, desce pra cá os imigrantes alemães, e aí, o Scheng é muito recente tudo, né? Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, foi entrar depois da Revolução Farroupilha, né? Sim, até porque chegam os alemães, tem aquelas dificuldades de adaptações, aí para a imigração, depois da Segunda Guerra, é que vem os instrumentos novamente, né? Isso mesmo. E aí passamos a fabricar Veronesi, Todeschini... E só no Brasil, acho que no Rio Grande do Sul chegou a ter mais de 60 fábricas de gaita. Maravilha. Veronesi, Sonneli, Todeschini. Mas não vivemos sem gaita. Ah, pelo amor de Deus. E o nosso convidado também, lá da tua escola, está presente e vai agora fazer um solo, Paulo Schalski. Fique à vontade. E o senhor é que manda agora, maestro. 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 Esse tal de Pablo aí, rapaz, me emocionou com esse chamamê Lacaú. É sobre uma lenda argentina de uma paisana que ao ver o seu companheiro ir para a guerra, se beber e sai, enlouquece, sai pelas ruas. Aí nasce essa lenda Lacaú e, consequentemente, esta melodia folclórica dos chamamês da Argentina. Meu irmão veio, o Orlandinho. Elton, desculpa te cortar, mas te cortando. Quero dizer que o Pablo, esse rapaz, apesar de ser tão jovem, já é bicampeão internacional da vacaria. Esse ano ficou em segundo lugar, a Duda também, esse ano ficou em segundo lugar na vacaria. Então, quero dizer que, além de alunos, eu tenho uma grande admiração. Pelos dois e por todos que fazem aula na Casa da Gaita, independente de ser com fins profissionais ou para fins como hobby ou terapia, são grandes valores e promessas da nossa música aí. Até eu lamento porque... Eu vou fazer uma coisa aqui. Tu vai passar o microfone, passa para o Pablo. Vai emprestar o microfone porque ele não é para... O Duda não passa, né? O Duda, depois nós vamos prozear com o Duda. Duda Correa. Porque eu quero saber, Pablo, há quanto tempo tu já toca esse instrumento? Iniciou muito cedo, é de família? Primeiramente, bom dia a todos os telespectadores. Como já foi dito, meu nome é Pablo Schelsky. Comecei com oito anos vendo programas gauchescos na televisão. E desde aí não largo mais a Gaita. Mas é de família? Tinha algum incentivo em casa? Não, não. Só ouvir na televisão. Ovelha negra mesmo. Resolveu esse artista. Isso aí. Passa para esse menino do teu lado, esse guri aí, por favor. Que é o nosso amigo Lucas da Rosa. Lucas também iniciou cedo, porque tu ainda é muito jovem. E qual é o incentivo lá na tua família para estudar e tocar? Meu pai sempre quis ser gaiteiro, né? Daí o sonho dele era que ele quisesse tocar, mas ele não teve oportunidade e passou essa oportunidade para mim. Que bacana, que bonito. Vamos ver a Duda. Duda toca desde quanto tempo? Qual é o incentivo em casa? Sei que tu já é laureada e reconhecida nos rodeios, nos festivais. Vamos nos dar teu histórico aí. Bom, já faz três anos e meio que eu comecei a tocar Gaita. Começou lá na Orlandinha ou teve iniciação em casa? Meu primeiro professor é Edição Sebastião do Caí, se chama Felipe do Anadello. Foi na Semana Falpilha que eu fui assistir os nossos amigos do Grupo Balanço do Rio Grande. Que eu ouvi aquele instrumento, né? E aquilo me chamou a atenção. E depois do show, a gente foi conversar com os nossos amigos. E a gente falou com o gaiteiro para a gente combinar uma aula. Foi num sábado. Daí, ele passou os exercícios na outra semana. Fui lá, toquei tudo direitinho. Daí, foi passando mais uma, duas semanas. E ele falou para o meu pai. Que é para ele comprar uma gaita para mim, porque valia a pena. E na família tem mais alguém que toca instrumento? Tem alguma história familiar sobre música? Sim, tem os familiares do meu pai. Meu avô tocava bateria. O padrinho do meu pai também. Toca. Tem que reunir todo mundo agora. Fazer um grupo musical lá. Sai para o show por aí. Orlandinho, parabéns. Que bonito. Porque todo mundo é muito jovem, tocando com uma qualificação muito grande. Tu escolheu agora o Bombaixa Larga. É Albino Manique. A casa é tua, Maestro. Nós vamos continuar hoje aqui. É sobre gaita. O Orlandinho, fica à vontade. A casa é sua, Orlandinho. A casa é sua, Orlandinho. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Te falo de maneiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí já fazendo um concerto de acordeon Que maravilha E aí 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 E aí